Durante toda a tarde, o plenário onde foi velado o corpo de Elza Tanque recebeu familiares e amigos da vereadora. Representantes de várias entidades religiosas fizeram orações para confortar os parentes mais próximos. Nesse momento eu deixo aqui diante de Deus, da família, essa palavra de gratidão. As pessoas que conviveram de perto com a vereadora prestaram homenagens. Elza não queria silêncio, Elza queria uma vida ruitosa, festiva, alegre. E que ela ouça então o nosso amor traduzido em aplausos. A filha da vereadora fez questão de agradecer. Eu quero agradecer a todos, a todos, pelo carinho, pelo amor que demonstraram pela minha mãe. Eu agradeço muito. Elza Tanque morreu na manhã desta sexta-feira, aos 77 anos, vítima de um câncer nos ossos. A morte da parlamentar reuniu milhares de pessoas no velório que seguiu durante toda a noite. O corpo saiu da câmara às quatro da tarde deste sábado e foi levado em carreata até o cemitério Saudades, onde recebeu mais homenagens. A música Bandeira Branca, de Dalva de Oliveira, foi executada porque Elza Tanque chegou a ser presidente de uma escola de samba de mesmo nome. Elza Tanque foi enterrada ao lado da mãe dela. Aplausos E aí Aplausos Aplausos O que é isso?